A VOZ DA PROFECIA PARA 2012 O PROFETA JOEL O nome Joel significa, o Senhor é Deus. Pouco se sabe a respeito da vida e da época do profeta Joel. É provável que ele tenha vivido e profetizado em Jerusalém. Ainda que haja muita polêmica a respeito da época de Joel, é provável que ele tenha profetizado no tempo do rei Joás, 830 anos antes de Cristo. Joel tem sido chamado de o profeta do avivamento. Ele compreendeu que o arrependimento sincero é a base da verdadeira espiritualidade, por isso batalhou para que seu povo se arrependesse de verdade. O conteúdo básico de seu livro é o apelo ao arrependimento. Quando o profeta Joel pregou sobre suas mensagens, a situação econômica era desesperadora, em razão de um ataque de gafanhoto sem igual. Ele parte deste fato para alertar o povo para a prática da santificação, do quebrantamento e de maior submissão ao Senhor, mensagens que tornam o livro muito atual.